Bom, gente, vou dar uma voltinha lá no centro da cidade, levar vocês lá pro centro da cidade, da minha cidade. E eu ia correr, depois de desistir, vou fazer la marcha nordique. A marcha nordique são com esses batons, com essas bengalas. E daqui para o centro da cidade são três quilômetros. Eu vou levar vocês até lá, de 800 habitantes. Então eu vou levar vocês lá pra vocês conhecerem. Só tem mesmo uma igreja pra conhecer. Vou levar vocês. É uma igreja que data do século 13. Século 13, quer dizer, ela começou a ser construída no século 13, quer dizer, entre 1200 e 1300. Então pronto, eu vou levar vocês lá. Normalmente ela é fechada, é uma igreja fechada. Mas... Esse aqui é um grande magnolia que tenho meu do caminho. E ainda não tá florido, mas quando ele... é um magnolia branco. E quando ele tá florido, é bonito que só. Eu não sei o que que a árvore é essa, mas cheira tonto. Com essas florzinhas brancas. Não sei o que é. Eu gosto bem desse muro aqui. Todo em vegetal. Bem organizadinha. O quintal deles, cheio de árvore. Quem mora aqui nessa casa é o pedreiro da cidade. É pedreiro, mas o povo aqui ganha dinheiro, né? Pedreiro ganha dinheiro. Tem uma casona bem grande, tem um terrenão bem grande. E ele é proprietário dessa parte todinha ali, porque todos os filhos moram por aqui. Eu sou fofocando, hein? Pronto, aqui eu já comecei a subir, porque a gente é uma ladeira enorme pra poder chegar no centro da cidade. Aqui eu já comecei, normalmente é 5% de declinesão. Pra subir pra chegar até lá. E eu subi isso aqui correndo. Quando eu chego em cima eu já tô morta. De um lado eles já plantaram, já tá bem verdinho, com milho. Não, não é milho não. Não sei o que danada é isso. Sim, é milho. E do outro ele só fez arar a terra. Não sei porque ele não plantou, porque nessa época, daqui eu já vejo a igreja, tá vendo? Vamos subindo. Pronto. Cheguei em cima. Estou mais ou menos a 500 metros da igreja. E eu moro lá embaixo. Isso aqui é o ponto de ônibus escolar. Aqui é a gurizada que espero antes aqui. Aqui é o restaurante escolar. A cantina escolar. É lá dentro. Porque estamos chegando todo esse muro aqui, a escola. Escola comunal. Aqui é a escola, a cor de recreação. Tem uma biblioteca. Aqui o pessoal é muito cultivado, né? Mesmo morando no campo, uma biblioteca importante. A biblioteca é aqui. Hoje, segunda-feira, está tudo fechado. Segunda de Páscoa, né? Outra escola é aqui. E aqui é um distribuidor de pó. É a padaria da gente. A padaria para pegar os baguetes da gente. O preço de uma baguete, de uma bisnágia, é 1,15 ou 1,00 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 ou 1,00. E aí, a portinha verde. Pronto. Vamos embora. Eu estou chegando atrás da... Eu estou pegando um atalho. Para chegar atrás da igreja. Pronto. Pronto, gente. Cheguei. Estou na frente da igreja. Eu vou mostrar para vocês. Três quilômetros eu fiz. Descansar um pouquinho e eu vou mostrar a igreja para vocês. E a prefeitura da cidade também, que é aqui na frente. Agora, com o vento, vai ser um pouco complicado. Eu não trouxe microfone. O vento está danado. Vocês veem que tem duas portas, que a gente chama duas portas a Vogler. Duas portas cegas, né? Aqui. E outra ali. E eu não sei por que essas portas. Mas tem um bocado de detalhes. Umas florzinhas no muro. E aí... E aí... Essa igreja, ela foi construída, como eu disse ainda agora, ela foi construída nos anos 1200 a 1300. Vocês vêem, é uma igreja fortificada, o que a gente chama aqui igreja fortificada, porque ela servia também para se defender, para que não era somente um lugar de culto, mas também para se defender. Com essa arquitetura, vocês veem, tem esses cinco pilotis ali, que ninguém, os arquitetos já estudaram para saber qual a função desses cinco pilotis, mas até hoje eles não descobriram. Provavelmente para solidificar o muro, justamente porque é uma arquitetura, uma igreja fortificada, servia de forte na época, mas era uma igreja. Essa parte aqui, por exemplo, é para evitar os ângulos mortos. aqui, está vendo? Ah, não tem luz? Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui. Porque lá em cima, se vocês verem bem, tem umas janelinhas. Tá vendo? As janelas são do mesmo tamanho e da mesma forma. Servia para... que serve de guarita. E essas outras janelas aqui. Tá vendo? Essa daqui, por exemplo, ela já foi construída um pouco mais tarde. Maior, com os vitrais, vitrais, mas os vitrais a gente só vê... é, vitrais só vê do... da parte interior. Vou dar um pouquinho por aqui. Meu telefone está em cor. Olha, essas partes aqui se via de... para não ter ângulo morto, porque você se escondia. Porque você se escondia e você vê quando você está lá em cima. Ali já tem um vitral também. Eu vou passar aqui por dentro. Essa casa aqui é abandonada. Do lado da escola, aí o menino disse que tem marassombo. Olha, tem até um vitral ali. Olha, tem até um vitral ali. Olha o lado da escola. É cheio de ponta. As janelas, essas janelas fazem entrar luz. A luz entra por ali. Está vendo? Está vendo desse lado também. Aqui são quatro colunas. Está vendo? Tem um pombo. Tem um bocado de pombo ali. E ela foi destruída em... Ela foi construída, terminada aí nos anos 1300, mas em 1600, no século XVI, ela foi destruída no momento da guerra... destruída, uma parte destruída no momento da guerra das religiões, onde os protestantes entraram pela Rochelle, porque a Rochelle é a primeira porta de entrada dos protestantes aqui, né? na região, que como é um porto. Aí eles vieram da Inglaterra e entraram pela Rochelle e invadiram tudo isso aqui. Vieram até por aqui, por todo lado, naquela igreja que eu mostrei já para vocês, Saint-Jean d'Angeli. E eles destruíram metade dessa igreja, que foi reconstruída com o tempo. Você está vendo? Lá tem uma partezinha redonda. Tem esse buraquinho por todo canto. é para passar... Na época, eram as flechas, né? As arbaletes. Que nessa época que eles construíram, não existia ainda arma a fogo. Está vendo? Tem uns detalhes lá em cima. Cheio de pombo. Também as janelinhas. As primeiras janelas eram bem pequenas, somente para entrar a luz. Mas depois eles construíram duas ou três grandes, assim. No interior dessa catedral, ela é bem escura. Em quase todas as catedrales aqui da França, né? Olha como é bem estreitinha a janela. Não entra quase luz uma janela dessas, tá vendo? E sempre as janelas de proteção. Para entrar a luz e também para se proteger, né? Na época da guerra. A guerra das religiões. A guerra das religiões. A igreja romana. Igreja de estilo romano. 1200, 1300. Isso aqui, na frente da igreja, é a prefeitura da cidade. Com a bandeira, as bandeiras da Europa, do departamento. Essa aqui é a do departamento. Essa é a da Europa e essa é a da França. República Francesa. Tem o correio, os correios. Esse emblema amarelo ali, com uma carta que voa. Mas, normalmente, a gente coloca aqui. Aqui na França, o que eu gosto é isso, a organização. Porque isso aqui é um correio, né? Você compra o selo e só faz botar aqui a carta. Os departamentos ou então para outros departamentos. Ou estrangeiro também. Pronto, isso aqui é super prático. Porque no Brasil a gente passa horas numa fila para colocar uma carta. Isso aqui é super prático. Tem uma magnolia aqui também. Outra magnolia. Aqui tem uma... Isso aqui é todos os soldados que caíram durante a guerra, né? De 14, a guerra de 14. 1914. São os jovens da cidade, né? Essa aqui é a rua principal. Em toda cidade tem uma rua ou uma plaça de igreja. Pronto. E agora eu subi por ali. Lá do outro lado. E agora eu vou descendo. Agora eu vou descendo por aqui. O que vai fazer 6, 7 quilômetros, mais ou menos. Tem um castelo lá do outro lado ali. Mas vai ser longe para eu ir. Um dia eu vou filmar de carro. Pegar o carro e filmar. Mas é um castelo também. Construído na mesma época que a igreja. Castelo Romano. O castelo está ali, daquele lado. Está vendo? Mas para eu chegar lá, eu vou ter que subir muito. Olha aí esses depósitos que a gente encontra em todo canto na França. Para colocar... Isso aqui é para colocar o azul. É para colocar jornal. Revista. Propaganda. Prospectos. Flyers. Propaganda. E esse aqui para colocar... Garrafa. Está vendo? No campo. Em pleno campo. Um depósito. E um depósito para fazer o tri. E ainda outro... Outro monumento, né? Aqui está o... Pronto. Ainda outro monumento, mas aqui a gente não vê por causa do sol. morto pela França, o piloto, o oficial piloto Alain Bouloque. Ele conduzia um avião da Royal Canadian Force em 18 de agosto de 1944. Isso aqui é um monumento de memória. Dentro do campo também. Está vendo, minha gente? A cidade fica lá em cima. Mas o que eu acho interessante em tudo isso é que a França cultiva sempre sua história. E para cultivar uma história de um país, uma história de uma família, uma história, a gente sempre precisa da memória. Porque se não tiver memória, a história, ela morre. Pronto. Aí eu acho engraçado porque ainda agora eu mostrei a vocês um monumento dos mortos dos jovens daqui da cidade. Morto na guerra de 1418. E agora é em homenagem a um piloto que morreu pela França. Pronto. Sigo o meu caminho. Nessa estrada aí, mas eu não vou seguir ela. Lá adiante tem uma grande casa. Uma mansão à la francesa. Foi lá que o avião daquele piloto que eu acabei de mostrar a vocês o monumento caiu. E eu vou seguir esse caminho aqui. Outra vez. Pronto. Estou chegando. Estou chegando em casa. A casa é do outro lado. Daqui a 600 metros eu estou chegando. 6 quilômetros e 29. 6 quilômetros e 29 percorrido. E em uma hora e 15. Sepa malha. Tchau. 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 Tchau.